Música Alô, alô, parceiro, aqui quem me fala é da terra Galaria, estamos em guerra Você não imagina a loucura Você é um ano da maior chuva A cada vez mais Down, 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 down Down, down, down Down, 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 down Down, down, down Alô, alô, parceiro, aqui quem se trata, encontro no sal Toda bagunça no mundo começou a bichar Tem cem mil, vai adorar, vai adorar А lá, vai dar uma vez mais Down, 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 down Down, down, down Down, down, down Down, down, down A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL